E aí, Hope! Como você está hoje? Eu estou maravilhosa! Bem-vindo ao Skydive Elsinore! Qual é a ocasião para o jump? Primeiro jump, só quero ter um bom tempo, no final da minha vacação. Você quer dizer algo para a câmera, para os amigos, a família, antes de ir? Isso vai ser incrível, eu não posso esperar fazer isso. Ok, então vamos lá! Vejo você no avião! Vejo você no avião! Tudo bem, tudo bem! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! E não me engano para ver o que acontece depois! Tchau, tchau! Tchau, tchau! S goose 정points! Então, vamos ver mais com partidão! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal